Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente, caso Raquel Catani. Ela que foi encontrada morta pela família na semana passada em uma propriedade rural em Nova Mutum, a 269 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Alguém tirou a vida de Raquel com mais de 30 golpes de arma branca. A polícia civil trata o caso inicialmente como homicídio, mas ainda não se sabe a motivação e nem quem é o autor do crime. O nome de Romero começou a circular na imprensa local como suspeito do crime. Romero Xavier e Raquel Catani se separaram recentemente. No entanto, a polícia civil descartou preliminarmente a participação do jovem após ouvi-lo na delegacia. A perícia indica que Raquel Catani, do Mato Grosso, tentou se defender das agressões realizadas pelo criminoso. A polícia não deu mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Nós lamentamos o falecimento de Raquel Catani. E você, o que acha deste caso? Deixe aqui nos comentários. Mais informações a qualquer momento no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.